Olá! Vou olhar a galera aqui, tá? Podem me ouvir? Podem me ouvir? Tem que proteger aqui, ó. Tem que proteger aqui o bagulho aqui, ó. Sim, tô de 12, eu protejo em algum lugar. É um campeonato. Já tá valendo? Já tá valendo, Galaxy? Já tá valendo? Como é que fala no rádio? É o B? É o F, é o F, depois clica. É, é, já tá valendo? Já tá valendo, já tá valendo. Eu acho que sim. Cara, eu não lembro como é que coloca... Ai, o que é? Amigo? É amigo, né? Acho que tava no andar de cima. Poxa! Ué, o cara resetou, mano. Poxa! Eu tava todo... Ué, começou do nada! Ué! Esse ADM aí, viu? Esse ADM é fogo, mano. Tá roubando! Eu acho que não é mó boa ficar aqui não, viu? Eu ouvi barulho nessa porta, viu? Eu vou ficar bem aqui na sala mesmo. Eu ouvi barulho. Eu ouvi barulho. Eu ouvi barulho. Eu ouvi barulho. Eu morri porque tá de pistola, mano. Mal sabe por que pistola é a menor nome desse jogo. Tomou, tomou dois. Tomou dois no segundo andar, mas não caiu. Quero acabar com a gente. Quero acabar com a gente. Eu não sei como é pegar a arma mesmo. Espero, tem dois elementos no segundo andar. Um tá baleado, lesionado. Não vai entrar na minha casa, não! Oh, cala a boca aí, tio Zéu! Vai entrar aqui não! Tá fechado! Tá fechada a porta! Qual é o Hensinho lá no meu? Eles tão se ouvindo, tá? Cê sabe, né? Tem. Se eu falo, ah! Vou fazer um Hensinho lá dentro, que vai te escutar, hein? Meu Deus! Não fui eu, não fui eu! Nossa, mano. Tá perdido aí? Opa! Tá perdido? Boa, boa. Aí amassaram, hein? Tá perdido. Cara, peguei o cap de costinha, safado, mano. Eu só fiquei aqui só defendendo. Cara, peguei o cap de costinha, mano. Fábio, vocês tão pegando colete no início da partida? Não, nem sabia que tinha. Mano, nem sabia que tinha. Eu vou lá pegar, velho. Aonde que tem colete? Gente, gente, eu achei um balão que tem uma câmera. Pô, espota eles, espota eles. Pô, eu tô numa janelinha aqui. Eu tô... Não tão vendo pelo... Não tô vendo. Quebraram uma janela. Piu. Piu. Au! Gente, o balão lá fora é meu. O balão lá fora é meu. O balão lá fora é meu. Bem direitinha, esquerdinha, direitinha, direitinha. Cara... Ai! Mano, da onde? Da onde? É, eles tão vindo pela direita. Eles tão vindo pela parte direita da casa. Caraca, da onde eu tomei? Eu nem vi da onde eu tomei. Da onde? Na sua frente? Nossa, lá do meio da pedra, na árvore, no meio do mato. Tinha dois no meio do mato, velho. Na moral, eu nunca mais saio lá fora, mano. Eles têm que ruxar. Por que que eu fui sair lá fora? Achei que eles estavam entrando, tá ligado? Caraca, mano. Eu achei que eles estavam entrando. Por que que eu fui sair lá fora? Nem precisava sair lá fora, velho. Na moral... Na moral. E aí, Gorey, tudo bem? Tava focado aqui, mano. Como que vocês viram eles lá? Mano, eu não vi. Alguém viu? Eu não vi. Calma, mano. Ah, eu posso expectar a câmera ali. Ah, só posso expectar os amigos. Pera, eu posso expectar eles? Matei um, matei um Nil. Boa, 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 boa. Olha o Mount. Olha o Mount andando agachadinho. Hahaha. Cara, eles estão realmente lá fora. Eu estou pegando a costa aqui, tá? Caraca, mano. Eu não enxergo bem, mas é um quadrado escuro. Guys, está aqui, está aqui em cima, está aqui em cima fora. Ah, aquele portão abre. Está para a esquerda, para a esquerda. No lado de fora. Olha o Galaxy, olha o Galaxy. Vai pegar o Luis. Nossa, nossa. Boa, Galaxy. Boa. Eita, pega. Eles estão metendo ruchas. Os caras estão metendo ruchas. Nossa, o Mount está sem energia, velho. Cadê a maleta, porra? Cadê a maleta, caralho? Cadê a maleta? Cadê a maleta? Cadê a maleta? Cadê a maleta? Não tem escondeu não, estamos chegando, hein? Sai! É fake, é fake, é fake! Cuidai! É fake, é fake! Porra, Mount! Me mataram, porra! Meu time é muito ruim! Mano, não é possível. Calma aí, galera. Dá para a gente conversar rapidinho. Ô, quem foi que eu matei no... Na garagem ali que estava agachado? Cara, eu... Acho que era eu, Luís. Só lá do lado de fora. Não, eu que te matei, Paulo. É, eu matei... Olha, eu matei um que estava na porta, derrubei um. Acho que o Alan finalizou. Depois eu derrubei outro na garagem. Easy em, easy em. Easy em, easy em. Easy em, easy em. Meu Deus! Acabou o tempo, mano. Acabou o tempo, mano. Mano, eu tenho um susto com a placa, velho. Ô, eu vou ficar lá para frente porque eu vou estar de 12. Não esqueçam que com a boleia do Moz, você pode botar equipamentos no chão. Eu vou ficar aqui atrás. Ou é alguém quebrou? Eu quebrei, eu quebrei. Concegue no VBIT. Eu falando? Conseguiu, conseguiu. Já nadaram! Nadaram! Esse barulho é meu? Eu acho que era do inimigo, velho. Cara meu, é da armadura pesada? Tá. Tem vagabundo vindo. Ah, vai tomando seu cu, ô caputinho vem aqui então. Ah, do outro lado, velho. Ah, do outro lado, mano. Cara, eu jurei que eles pegaram o bagulho. Quase certeza que... Tem no segundo andar da casa aqui, Alan. Vou tentar matar ele. Não tem a câmera livre mais? Ah, tem. Eu jurei que eles tinham pego a maluca. Mas na real a maluca tá na cozinha, né? Tava triste. Nossa, eu me precipitei. Olha, os caras tão jogando tática. Eles tão esperando até o último segundo. Olha lá, o Alan tá aqui. Tá tretando com alguém aqui. Olha o Alan de sniper. Caraca, velho. O cara fala que não vai sair, sai. Não leva fogo, né? Tô anunciando, mano. Caralho, essa porta é feita de quê? O Alan foi. O Alan foi. O Alan foi. O Alan foi. O Luiz passou pela maleta e não viu. Caraca. O que é isso? O Luiz e o cara vão passar pela maleta, mano. Ah, foi o pau. Só tô eu saindo, mano. Eu tomei um TKzão do Luiz, mano. É, o Luiz me matou também, eu tô achando, viu, mano? O Alan, tava eu e ele avançando pela direita. Aí eu morri. Aí ele veio no meu corpo e pediu desculpa. A gente tá com dificuldade de achar a maleta, mano. 30 segundos. Mano, tá vazio, cara. Mano, ele tá aqui pro mundo, cara. O Luiz matou três do time. A maleta aqui, mano. A maleta, pelo amor de Deus, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Cara, o Luiz matou o nosso time inteiro, velho. Matou o time inteiro, mano. E o Galagot só esperando lá ele sair com a maleta. Mano, então ele vai se corrigar na banana. Ai, achei que ia. A gente dupla. O GT impostor nesse jogo aqui, nada a ver. Tem, o Luiz. Nada a ver. Vai lá. Ó, Luiz. Ó, Luiz. Foi mal, galera. O jogo Valorant. Eu esqueço que tem que saber quem é quem. Chora, chora, chora. Ih, agora nós ataca. Vamos. Onde que é? Pra onde que é? Pra qual direção? Ah, ali é a casa, né? Cara, eu vou pegar a banana. Ó, dá pra me ver aí? Na moral, eu tô muito visível aí. Dá pra hackear esse negócio? Bora, família. Não consegue, bora. Vambora. 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 Cuidado no céu que pode ter um balãozinho. Acho que eles não sabem pegar um balãozinho, não. Acho que eles não sabem, não, mano. Acho que eles não sabem, não, mano. Tá aí, ó. Já tão quebrando vidro, já. Mano, isso é pré horrível. Por que eu peguei essa desgraça? Tem pistola de default? Tem. Tem. Você quer fazer uma play aí, tu? Uh, legal, hein. A gente vai aproximando nos caras de shield, você chega pulando. Tá entrando, Luizão. Os caras tão entrando. Boa. Pô, vocês esqueceram que tem coisa lá embaixo, né? É, eu tô em cima. Vai embaixo, alguém. O mount tá aqui. Não tão entrando nada não, galera. Onde é que é a maleta de baixo? Onde é que é a maleta de baixo? Tem na minha frente. Tem na minha frente aqui, ó. Onde é que é isso? Ai, ai, ai. Onde é que o Leonardo tomou tiro. Ó, dá pra subir pelo teto, hein. Dá pra ir pelo teto, hein. Ai, minha nojada. Acabou, hein. Vamos entrar com tudo. Perdeu, mané. Luiz! Luiz tá vivo! Vou pegar a maleta aqui. Putz, grão. O cara tava escondidinho bem na maleta, velho. Nossa, mano! O cara tava deitado na maleta, velho. Um defunto ali. Mano, quem que tá ali? É o Cap? É o Cap, velho. Eu acho que eu cometi um erro. Ah, que susto que eu levei, irmão. Cara, por que que você não entrou assim, cara? Você entrou aparecendo inimigo, velho. Você entra aparecendo inimigo, parça. Deu quase nada de dano nele. Dei 17 de dano nele. Ó, o... Nossa, mano. O cara tá ali. Complicado. Não, não vai ganhar. Relaxa. O bit vai carregar. Bravo, bravo. Eu olhei pro lado errado. Muito azar. Tem que saber os caminhos que a gente tem que fazer pra pegar o bagulho, mano. Quem que é? Quem que tá aqui, safado? Onde é que nós nascemos? Deixa eu ver. Vou fazer um... Vou fazer um try-rears aqui, mano. Nossa, ele foi muito ruim. Não, relaxa. Atacar é difícil mesmo, mano. É que eu... Ah, eu matei um. Ah, vai assar dois. Bora, família. Aí, família. Vamo avançar pela garagem ali, todo mundo. Vem todo mundo aqui. Vamo avançar pela garagem. É, pera horrível. Prefiro a pistolinha. Eu gosto da pistolinha. Essa pistola é meia bomba. Cê vai ver. Na hora que eu deitar... Aí cê vai falar. Vamo pela garagem aqui, bora. Tô colante, tô colante. Bora, bora. Chegou mais um Jeregotango. Opa! 5,5,5,5,5,5. 7 meses com esse Jeregotango que conquistou o meu coração menor que 3. A gente nunca jogou esse mapa aí. Era a primeira vez. Caramba, nossa, meu coração foi na boca agora. Nossa, meu coração foi na boca, mano. Obrigado pelo sub, Gilbras. Valeu pelos 7 meses, Gilbras. Vamos lá com a porta ali da frente, ó. Tá vendo gente? Cara, eu vi uma coisa sendo colocada ali. Tem um bagulho vermelho ali agora. Tá vendo? Ah não, é minha mira. Ah não, é a sua mira. Tô chegando, Maldi. Vem! Vem! Sai ali! Não, meu amiz. Maldi! Acabou a munição. Não. Não seja morro. Os caras estão lá fora ainda. Tô sem munição. Fudeu. Onde que entrega? Onde que entrega? Onde que entrega? Família, peguei a maleta. Vou levar. Ganhamos. Nem precisamos pegar a maleta. Segue reto nos matos aí. Cara, nem precisamos pegar as maletas. Quase que eu morri, mano. Tinha dois marcando ali. Vocês viram? Já passei aí. Já passei assim. Ô, quebrou o vidro já que não dá pra mim? Quebrando o vidro. Já passei a granada. Como é que joga a banada? Jogo, se eu for pra dentro... Na verdade. De onde vem, ele pegou por trás? Olha. how the way the way is is. É muito lindo. É muito lindo. E esse é muito lindo. Meu irmão. É muito lindo. E o que é o que é? O que é? O que é, o que é? O que é o que é meu? Estamos vivos, estamos vivos. Entrei, peguei a maleta, peguei a maleta, dá uma coberta. Tem um patinho. Caramba. Tem alguém aqui, não tinha? Ele pulou a janela, né? Pode pá que ele pulou a janela. Que susto, porra. Vambora, vambora, só tem um. Tá maluco? Só tem um, né mano? Vai se rende aí, vamos até melhor. Pé de penico rosa. Só tinha um? O bagulho ficou cabuloso pra tu mesmo, mano. Não tinha só um não, tinha mais de um. Joga a toalha. Joga a toalha que é melhor. Tinha mais de um, mano. Nossa, tinha mais de um. Morreu? Como é que não morreu? Morreu pra tu, hein? A gente precisa ter uma conversa sobre o Mount do nosso time, mano. Por que? Ele pegou três caras de costas e não matou ninguém. Tá com o que isso aí? Acho que ele confundiu esse time. Agora, agora, agora. Finalista, o Mount dele sabe! Fala, Mount! Fala mal dele! Fala dele! Fala dele! Mano! Fala do Mount! Fala dele! Fala dele! Fala dele, mano! Fala dele, mano! Fala dele, mano! Quando eu tiro foto com o binóquilo aparece pra você aí? Sim! Sim! Quer dizer, apareceu uma... Aí, apareceu, sim! Quebrei, quebrei o final! Não! Ae, seu... Ae! Mãos ao alto! Handam-se! Nós vamos invadir! Cara, o pó é muito family friendly! Vamos ao alto! Estamos invadindo! Pô, eu vi um negocinho verde ali, mano! Olha lá! Ó, tem um no mato, atrás lá da casinha! Bem vagabundo! O de trás tá morto! Tá morto! E eu também! Eu também, mano! Eu também! Eu também, mano! Eu também, droga! Quem que era lá no fundão? Esse cara tá cantando fora da casa, cara! E foda! Era você, né, Mount? Era eu, Faw! E o Alan me matou! Não, acho que foi eu que te matei! Eu atirei pra caramba em turno! Eu atirei pra caramba em você! O Alan matou eu depois! Nossa! Olha o Alan, velho! Peguei um dentro da casa aqui! Peguei um dentro aqui! Cadê o Luizão? Só tá aí você? Nossa! O Raposito matou o amigo, mano! Putz, o Raposito deu PK, velho! Não tem problema! Eu sou do teu time! O Raposito deu PK, velho! Caralho, mano! Quem foi? Cara, o Raposito me matou, mano! Ele sabia que era aí! Ô, Faw! O que você achou do meu clutch? Tô fora da casa, mano, tem isso! Ô, Mount! Não queria dizer nada, mas tava todo mundo falando mal de tu, mano! Fala, o que o Mount tá fazendo? A gente precisa ter uma conversa séria com ele! Aí tu foi lá e deu um clutch, mano! E a gente falou, fala dele! Fala dele! Fala, o Raposito! Ô, Raposito! Ô, Raposito! Ô, Raposito! Mano, o Raposito me matou, velho! É, eles que lhe confundiu! Os caras conseguem lhe! Mas sou eu, cara! Ele não vai ser! Ele não vai ser! Ele não vai ser! Ele não vai ser! Eu esqueci! Eu esqueci que a gente tá com a porra do negócio! Eu esqueci que a gente tá com a porra do negócio! Eu esqueci! Eu esqueci atirando, mano! Nossa, a treta aqui! Eles deram um tiro e os dois caíram no chão! A treta insana! A treta insana! A treta insana! Nossa, mano! Que que isso?! Que isso?! Não dá pra pular e atirar nesse jogo! Que jogo de bosta! Tá achando que é valorante, Luizão! Raposito, a maleta atrás de você, Raposito! Raposito! Nossa, o Raposito... Mano, o pessoal... Gente, tem uma maleta na cozinha! Tá abrido, cuzão! Raposito! 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 Raposito, passou pela maleta da cozinha, Raposito! Desculpa! Desculpa! Ai, velho! Pô, desempate, hein, mano! Putz! Ah, peguei as manhãs! Ah, já peguei as manhãs! Ah, já peguei as manhãs! Ah, não! Gente, vai ter um botão que fecha todas as janelas! Peguei um ali, vacilante! Matei um, matei um! No meio da floresta! Boa! Tão atirando aqui, hein! Na vidraço! Na mesa de sinuca! Tem um botão que fecha a janela! Fiquem de olho aí! Tô aí, irmão! Tô aí, irmão! Tô aí, irmão! Tô aí, irmão! Vem, Mount! Vem! Tô, gente! Mano, não posso botar a janela! Tô escuro aqui, irmão! Cara! Dá pra pegar a armadura aqui também, ó! Dá pra pegar a armadura pesada! Tô com mais barulho mesmo agachado daí! Tô com mais barulho mesmo agachado daí! No Oo! Tô com um click de vida! Cuidado aí! Na porta! Na porta! Eles sabem que a gente tá pra cá Eles sabem Oh, usa o balão aí, Galaxy Na frente da casa, de onde eles vêm Oh, nada na piscina Olha só o que eu tirei Cozinha, cozinha, cozinha Ah, tinha um ali Eu não vi, droga Não vi a gra... Ai, mano Eu ia pegar por trás, mano Eu ia tentar pegar por trás O cara, devia ter ido pela Pela, pela porta Pela porta da frente, porta da frente, porta da frente Meu Deus, errei de tudo Errei de doze, cara Oh, Fall O que? Eu te acertei quando você tava agachado lá na porta, deitado Acertou, acertou, você deu um tiro no meu braço, eu acho, sei lá Deu vinte e cinco de dano Ah, isso tinha aí, o nosso foi ruim Vamos, Montesão Eu achei que a gente tava ganhando Cara, difícil, viu Vamos fazer uma trepa aqui pra eles Não, vou botar uma trepa aqui, vou botar uma trepa aqui Simplesse Simplesse Tem um na porta principal e aquele da garagem que alguém derrubou, ele tá vindo Saiu Ah, morri pra amigo Não, não Mano, o raposito me matou O raposito me matou, cara Não vai morar o raposito Na moral, mano Qual que é a senha, hein Qual que é a senha, hein Da porta, gente Ais Lá fora Lá fora Lá fora Coxa Aaaaa Ele ia falar assim, eu matei ele O capo é belidoso, tá Belidoso, tá Pô, não dá velho A Vector é muito ruim e é essa arma é bem ruim Zinho e é o raposito uma pequena raposa e para ver se o drone do Galaxy mano o drone do Galaxy a moça a maleta Galaxy pegou a maleta mano cara o capi sabe para onde ele tá indo eu acredito no Galaxy tá eu acredito no Galaxy tá o capi tá voltando eita eita e putz tá vivendo ai esse Galaxy nossa cara que coça tomei uma rasteira aqui velho essa foi braço nossa Luizão fez a voce aí velho agora que não tem que faltar morto já mano eu tomei uma rasteira eu botei round mano mano nem fio rando que ele ficou vivo não sei o cara era outro Galaxy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Luiz, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um, só tem um. O ciclo é que sai daqui. O ciclo é que sai daqui. Sim. Cara. Nossa, tem um. Um minuto. Ninguém sabe nada? Não, isso que é da hora, mano. Chegar ali. Cara, eu vou entregar. Cara, eu vou entregar. Vamos lá. Yes! Tá massa, Falpão? Vambora, família. Vambora! Fal, a gente não tava falando pra eles não ouvirem. Descobri uma play ball. Mas quem que morreu na hélice do bagulho? Ah, foi bom. Alguém morreu na hélice do bagulho. Não, você falou que confia em mim e eu confiei. Mas não era pra cair na hélice. Tu pulou na hélice. Cara, eu tentei. O timing não é simples. Vambora, família. Eu acredito. Luiz, vem comigo. Confia, confia. Caralho, explodiram ele aqui, mano. Nossa. Você não conseguiu ele quase com nada, velho. Tem que descer perfeito, Falpão? Sim. Cara, achou que eu morri, mano. Ué, como assim? Tu não morreu? Não, cara. Fiquei inconsciente. Cara, explodiu uma granada em você como todo mundo. Cara, assim, eu apaguei, daí eu vi Jesus Cristo. Falei com ele, ele falou, não é tua hora. Eu voltei. Ah, eu vim me desculpar. Eu vou te curar. Ai, desculpa. Cara. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Meu Deus, não. Distrai eles, distrai eles. Galera. Galera, peguei a maleta, peguei a maleta. Distrai eles, distrai eles. Falpão, calma aí. Deixa eu tentar pegar uma cobertura pra você, pera aí. Eu acho que a aula vai estar no mesmo lugar. Tô indo agachadinho, tô indo deitado. Deitado dá pra ir bastante. Vai, pega o cobertura. Cara, tamo indo, viu? Tamo indo, viu? Tamo indo. Tá livre, tá livre? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá fácil. Cara, os cara não guarda a maleta, mano. Não vimos ninguém, velho, na maleta. Mano, os cara nunca vai... Pode vir, confia. Vem todo mundo unido aqui que nós vence, sério. Cara, eu sei onde tem um sniper ali em cima, eu descobri. É embaixo do negócio. Eu aguentei ele. Agora eles sabem que existe o buraco da vent. Não vai pelo buraco da vent, fala. Eu tô indo por baixo aqui, ó. Aqui por baixo nós já tô indo, tá bom. Tá dando certo. Beleza, beleza. Cuidado aí com o caralho. Olha ele caindo de qualquer jeito, mano. Boa! Boa! Ai! Que a mãozinha, gente, velho. Ai, que toque! Nossa! Olha ele descaratava, velho! Que isso! Deu nem pra me reagir, mano. Na moral... Ô, vamos aí, time. Você só precisa levar... Sou eu, irmão! De novo! Nossa, mano. Nossa, mano. Você tem as moral de ir correndo de trade? Mano, como é que liga a lanterna, acabou de jogo? Só tem um lugar pra... Ó, tem uma maleta que fica embaixo. Aqui dá pra entrar, será? Ah, precisa do código. We have a client coming to get a sample at noon. Some man bust down with... Impede. 27 e 30? Levei um deles, viu? Porém, não tem como saber o código. Ah, dá pra entrar por aqui. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Dá pra ir pro terrado quebrar aqui, descer. Eu sei que eu não vou mais naquela entrada principal, não. Tá maluco. Aqui. Tô morrendo direto. Morreu alguém aqui? Cara... Difícil, viu? Nossa, você morreu do quê? De desgosto? O Alan me matou. O Alan me matou. Olha o Galagão. Olha o Galagão. Olha o Galagão, irmão. Nossa, o Galagão tá na tática, viu? Galagão é 3-hard. Eita. Defender esse mapa é difícil. É muito nos lugares, tá ligado? Olha o Galagão. Olha o Monte. Olha o Monte. Olha o Monte. Monte o Cap se olhando. É. Eu morri. Eu morri. Quando eu morro, eu tinha um xílio, né? Eles estavam reclamando disso mesmo? Olha o Luiz. Olha o Luizão. Olha o Luizão. É. Eu não sei se é nosso. Ai. Nossa. Ele acha que matou, mas não matou. Não. Não. Agora não, cara. Uma fase. Nossa, cara. Que horror. Que horror. Eu vi. Nossa, ele tomou um pau. É, mano. Agora você fica pra cá, viu? Tem que subir pro segundo andar, mano. Você vai ficar lá, Paulo? No cofre? Eu vou subir pro terceiro andar. Tá. Eu não sei pra onde sobe no terceiro andar, mano. Tô fazendo rapel mais um vidro blindado. Do telhado? Rapel pro telhado? Tem um rapaziada. Tem gente aí no segundo andar. Galera, morreu alguém nosso também, tá? Cara, na hora que eu vi já era tarde, velho. Boa, boa, linda. Linda. Mano, gente, o Cap já morrido, velho. Ele tá dando uma estrelinha, mano. O Cap pegou a maleta. O cara vai marcar a extração, mano. Os caras vão camperar na extração igual eu, velho. É, galera. Pô, não entendi o teu rushei, não. Deu mó ruim, não. Ué, matei o meu. Aprendi a subir agora. Como assim? Eu matei o meu também. Então, quem que não matou? Cara. O Cap e o Fox, né? É normal, né? O Cap tá com a maleta, hein? Não defende ele na minha frente, por favor. Ele só não sabe sair de lá. Cara, inverteu o jogo. Os caras que tinham que estar defendendo estão na extração e o cara que tinha que estar saindo lá dentro. Nossa, ele não vai ver o Luiz. Nossa, o Luizão tá bem posicionado, viu? É, mas ele tá de bundinha pro Cap. Eita. Nossa, a granada distraiu. O Cap foi higênio, tá? Tô sol, é isso? Ninguém... Nossa, eles estão se vendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, velho. Olha pro lado e caiu. Ah, tô ouvindo o rádio. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele vai cair, ele vai cair. Não, não. Ele não vai atirar. Ele viu e não atirou. Ele viu e não atirou. Ele viu e não atirou. Ele caiu, ele caiu bem no monte. Não, mano. Não, não vai atirar. Não, não vai atirar. Não, não vai atirar. Ele caiu na cabeça do outro, mano. Olha onde o Luiz tá, Cap. Olha onde o Luiz tá, mano. Você olhou pra ele, velho. Ai, mano. Esse jogo é bom por causa dessas... Dessas contravérsias, tá ligado, mano? Ai, cara, muito bom, mano. O que que aconteceu? O que que aconteceu comigo? Eu fui roubado. É uma arma nova. Arma nova, galera. Boa, galera. Linda, time. Lindo. Vocês são demais, velho. Na moral, quando eu cresço, eu quero ser igual vocês. É muita gameplay envolvida, né, Faw? Demais, demais. Mano, é impressionante que uma Vector, ela piorizar, mano. Ali, gente. No rapel, no rapel. Desceu, desceu, desceu. A gente tem viseira verde ou não? Tem, né? Sim, sim. Mas tem viseira verde. Caraca. Peguei uma aqui embaixo. E aí? Descei o rapel! Acabou de descer o rapel! Rapel, 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 rapel... Rapel, rapel, rapel! Rapel, rapel, rapel! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Do lado esquerdo! Clande aqui comigo! Dei tiro nele! Tá, pera aí. Vou pegar. Tá bem na frente do banco, tá ligado? Tá bem, tá ligado? Tá ligado? Quem tá dando em cima do banco? Eu, 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 eu. Boa, mano. Derrubei um, matei um, matei um. Ah, boa. Vamos. Nossa, o barulhinho da clona quebrando. Família, família, subir no telhado rapidão e pegar o rapel deles, bora? Você é muito nerd, o Fausto é muito nerd. Mano, o Fausto do jogo, galera. Já desceram, já desceram pelo rapel, já desceram pelo rapel. Pela frente, eles não desceram pela ponte agora. Cadê ele, mano? Nossa, velho. Tem um cara lá na coluna da ponte. Nossa, velho. Eu tô vivo ainda. Eu tô vivo. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Eu tô vivo. Beleza. Eu não morri. Eu não morri. Hum... Família, tem três bortos do lado de fora. Como é que tá a situação aí? Só tem o vivo? Amigos? Amigos? Mano. E agora, mano? Ele pode vir por lá, tá ligado? Ou por aqui. Por onde ele vai vir? Por lá ou por aqui. E se eu for pra lá e camperar lá aí? Mas nem se ele me achar, né? Não, tem ninguém vivo da família. Pô, vocês sabem usar o rádio? É o F. Tô vindo coisa pra cá, mano. Morreu a geral, mano. Sobrou só eu. Mas ele não chegava em três segundos também, de qualquer jeito. Ah, eu nem vi o tempo. Cara, que plane. Próximo mapa é isso? 2-0? Próximo mapa, é. Ai. Não. Vai lá, vai lá também. Ah! Galagô, talvez eu tenha te reportado. Eu juro, Paulo. Ele vai ser banido do server. Vai ter que criar de novo. Ah, deve ser o Cap. Cara, impressionante, velho. Cap! Que foi? Ai! A saideira, então? Acabou? Foi isso aí? Essa foi a saideira? Tá bom, né? Tá bom, pode ser. Eu aceito.